Eu vou lutar e conseguir, meu robôzão Vou entrar na mídia explodir, mostrar que sou visão Lutando, batalhando desde menor, pra poder comprar o pão E se eu estourar, eu vou honrar aquele Eu vou lutar e conseguir, meu robôzão Vou entrar na mídia explodir, mostrar que sou visão Lutando, batalhando desde menor, pra poder comprar o pão E se eu estourar, eu vou honrar aquele Que eu considero irmão, mostrar pra minha família Que você orgulhou da nação, a favela vem Seu risco e duvidou, vai te abraçar o vacilão E o que você quer, nós quer em dobra Aqui é 100% disposição, só não para na frente Que eu vou decolar e passo por cima Desses vacilão, só não para Que eu vou decolar e passo por cima Desses vacilão, eu vou lutar e conseguir, meu robôzão Eu vou lutar e conseguir, meu robôzão Vou entrar na mídia explodir, mostrar que sou visão Lutando, batalhando desde menor, pra poder comprar o pão E se eu estourar, eu vou honrar aquele Que eu considero irmão, mostrar pra minha família Que você orgulhou da nação A favela vem seu risco e duvidou, vai te abraçar o vacilão E o que você quer, nós quer em dobra Aqui é 100% disposição, só não para na frente Que eu vou decolar e passo por cima Desses vacilão, só não para Que eu vou decolar e passo por cima Desses vacilão, eu vou lutar e conseguir, meu robôzão E o que você quer, meu robôzão E o que você quer, meu robôzão